You know there ain't another girl like her in the city No, you know she looks so good E aí meus amigos, eu sou o Bruno Sena da Toma do Quadriciclo Seja muito bem-vindo ao melhor canal do quadriciclo do Brasil, meu amigo Mais de 170 vídeos aí pra você aqui no canal Se você é novo, se inscreve aqui se você achar que vale a pena, beleza? Dá uma olhada nos vídeos aí, se você gostar, você se inscreve Estou aqui, eu, Thomas Eder e Chauffeur Moral, meu amigo Em Gravatar, vamos dar um passeio aqui até Amaragi O cacete vai comer, meu patrão Tem chovido aqui na região, até hoje tá muito quente Mas eu espero que ainda tenha uma laminha aí pra gente dar cacete Vamos embora que o João vai cantar agora Essa galera é pá, papai Um agradecimento especial aí aí, aqui pra quadra Que junto com a turma do quadriciclo aí Tá proporcionando maravilhas aí aqui pra quadra Com o.br, beleza? Acesse lá e tenha acesso aí A maravilha de peças e acessórios pra quadriciclo aí Pro seu quadriciclo Envie pra todo o Brasil, meu amigo É pá, papai Deixa a porteira aqui, ó A trem aqui já passa a ser um pouco mais perto Mas pra região, os cruzões daqui deve ser maravilhoso Can't believe you now is why but I think about An evil made Lucy just say you can't mind You feel my love You are my fever You are my disease Uma diferente! Top 1! O que é isso? Virante aqui em gravata, pé da branca, pé da branca em gravata, pé da branca em gravata em primavera, velho, top, top, se liga aí nessas imagens aéreas que a gente vai fazer aqui agora, se liga aí. E even my ambition to take you now, how do you feel me now? Virando de paga branca Vamos lá Chegamos, meu amigo Chegamos aqui na bica Um banzinho de bica aqui agora É a turma do quadriciclo desbravando as trens aí do nosso Brasil, meu amigo Vamos embora para um banho de bica agora Vamos embora Chama, Chaplé Moral Chama Isso aqui é vida, patrão Olha Isso é turma do quadriciclo, papai Meu amigo Diego Rassão, um abraço aí Chama, Lagrão Isso é maravilhoso, meu amigo Um abraço aí a toda a galera da turma do quadriciclo No grupo do WhatsApp aí A galera de São Paulo, do Mato Grosso, do Ceará, de Vitória do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul A galera do Centro-Oeste, Nordeste e Nordeste, todo mundo aí, meu amigo Isso é turma do quadriciclo É pau, papai Meu patrão Música 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 A pressão do canto passado Música Chegamos aqui em Rio Morto Põe um banhinho aqui agora, vamos embora. E aí, João da Moral? É só aí, pessoal. É pau. É pau, pai. Vocês viram aí imagens fantásticas aqui com o Drone lindo, lindo, lindo aqui em Rio Porto, Amaragi, e uma coisa inédita, meu amigo. Uma inédita turma do quadriciclo cozinhando aqui, assando, na verdade, com a carninha no fralco, ó. Comperando, na hora, uma fraldinha, um fogãozinho aqui portado, azeitezinho ali, ó. Isso é Éden, meu amigo. Isso é turma do quadriciclo, papai. Agora o bicho pega. Tá aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão ver a carninha aqui assada e a gente aqui se deliciando. Maravilhoso aqui, ó. Fantástico. Isso é turma do quadriciclo. Aqui em Amaragi, meu amigo. Assando a carninha na hora, no fogareiro portato aqui. Ovelho, papai. Aqui, ó. Temperozinho, um Éden aqui pro todo furando. Isso é turma do quadriciclo, meu amigo. Inovando aqui e trazendo comida por meio da trilha, fazendo na hora. Aqui, ó. E que cena linda. Rio morto, Amaragi. É pau, papai. Olha, olha o nível que tá ficando. Ó pra aqui. Ih, ó pra aqui. Que maravilha. Isso aqui, ó. Nessa belezura aqui. E comendo a carninha assada na hora, meu amigo. Isso é turma do quadriciclo. Chama na galanga. Chama. Vê que maravilha. Na hora. No meio da trilha. Vem pra aí. Cadê? Tô melhor morar aqui. Ó pra aqui. Ó pra aqui. Eita. Tá boa ela. Primeira, meu amigo. Vai, ó. Vai, Jofé. Mano, Jofé. Caraca, papai. Caraca, papai. Caraca! Wow! E aí E aí, meus amigos quadrilheiros, chegamos ao fim aqui da trilha Gravatá-Maragis, 65 km de trilha. Eu, Heller, Thomas e Chauffeur Moral aqui, botando pegada, foi top, como vocês viram aí, imagens fantásticas de drone. Um agradecimento especial à Equipa Quadra, a maior loja de peças de quadriciclos do Brasil. Muito obrigado, se você aí ficou até o final topado. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram, e como é de velho costume, se for de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte pra casa na mesma condição que fui, ok? Um grande abraço, até a próxima! Fui!